Quando fui à escola pela primeira vez, eu era muito pequenina. Ainda nem sabia andar de bicicleta. Vestia umas bermudas castanhas e sandálias de tiras quase a arrebentar. Fazia uma manhã bonita com andorinhas na casa da Tira Sema, mas eu estava triste. Nos últimos dias devem ter falado muito sobre a escola, para eu não ter medo. Quem não vai à escola fica maluco, eu dizia à minha mãe quando saía do banho na noite anterior. Os malucos comem lixo no contentor do lixo. A minha mãe me enxugava o corpo com as mãos da ternura dela. E o meu pai era mais direto a falar nesse assunto. Amanhã, depois do mal de bicho, vais à escola.